Ooooooh, lucrando com o plano de um rockstar Ooooooh, causando mais dano que uma hk Vão longe do alcance do seu olhar Se querem meu sangue então vem pegar Jogo se eu vou aqui, amo eu matar Temporada de caça vai começar Ooooooh, lucrando com o plano de um rockstar Ooooooh, causando mais dano que uma hk Vão longe do alcance do seu olhar Se querem meu sangue então vem pegar Jogo se eu vou aqui, amo eu matar Temporada de caça vai começar Se quiser um lá de trap pode me chamar Se diz 4x7 cê vai me ligar Tô tipo Weach em beat, sou de assustar Weach é isso, é o peak flow de rockstar Abus sente o cheiro da riqueza pelo ar Eles me seguem sua ambição, vejo no olhar Vem uma estrela como semelhante ao brilhar Põe na vez o sangue que vocês querem ser ar Vivo em outro nível, provido impossível Que isso é fácil, chega lá Te lejo do limpo, Deus do hábito Cês não podem me alcançar Tô me sentindo ultimamente O monstro cara que vocês mais amaldiado Passou já seu tempo de se aliar Temporada de caça vai começar Escrito no céu que vou ter o mundo todo Se cês querem fogo o inferno é nosso O inferno é nosso E eu ando sem alma já não saio em foto Quem vive em mim que nem os divas mortos Se sua cabeça prende enquanto queimam o corpo Oh oh! Lucrando com o plano de um rockstar Oh oh oh! Causando o maradão no que o maga acaba Onde longe do alcance do seu olhar Se querem meu sangue então vem pegar Joga o seu guacamia, morre ou matar A temporada de câncer vai começar Vivemos a frente do tempo Nada apaga a nossa história Bringamos com magia negra Me fortificando nas dores Vim das trevas, sou iluminado Sou iluminado Vim das trevas, sou iluminado Vim big in highland Arranqueço a cabeça e virei o dono do jogo Só quem conhece a fome Jamais torce pela derrota dos outros Tenho planos ambiciosos Fiz um paquito que não se põe no papel Meus amigos são mafiosos E aqui nessa porra ninguém vai pro céu Quando a Fred assina um hat A rua ainda é meu quintal Na pastilha de flat cap Surfando na perimetral Se esses filha da puta querem meu fim Pega e espera sentado Se esses filha da puta querem meu fim Que é de você está guardado Oh 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 O que é isso?